de Deus e importante precisar que muitos hoje nas igrejas não quero me referir somente na nossa há muitas pessoas que não conseguem entender o querer de Deus, a vontade de Deus e outros entendem mas tem um coração duro pra obedecer acham pesado obedecer a palavra de Deus mas a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são verdade quando você ama de coração a Deus quando você ama de coração a Deus então nada é pesado quando você ama talvez você se lembra da sua primeira namorada você caminhava 5 quilômetros a pé pra ver o seu namorado aquilo parecia que era a questão de 5 minutos que você estava lá porque você ama você tem prazer quando se ama e tem prazer então não é pesado os mandamentos de Deus não é pesado porque ele nos traz vida ele nos traz alegria ele nos traz curso quantos e quantos de nós aqui se não estivéssemos na vontade de Deus nós já estávamos talvez no cilindério nós não tínhamos nem vida pra estar aqui mas Deus foi misericordioso Deus foi bondoso por nós nos salvou nos resgatou nos libertou e nos deu um lugarzinho na casa dele aleluia quantos que rejeitaram a palavra de Deus e já morreram porque endureceram o coração e não quiseram dar lugar para a obra do Espírito Santo na sua vida aleluia então hoje o que muitos fazem que não é a vontade de Deus hoje nós vamos é um assunto bastante bastante simples vai tocar em várias áreas de nossa vida e tudo isso irmãos é porque eu tenho uma preocupação e eu essa preocupação não é só minha é dos obreiros do Senhor é da igreja do Senhor de cada dia nós buscarmos de Deus ter uma igreja melhor ter uma igreja melhor nós queremos ter uma igreja melhor a nossa igreja eu dou glória a Deus porque é uma igreja boa é uma igreja onde a família pode chegar aonde os pais podem trazer seus filhos para a igreja e desfrutar aqui da benção de Deus os casais ficam aqui adorando a Deus os filhos estão na escolinha o carro está bem guardado lá então a nossa igreja é uma igreja boa então nós temos que cada dia melhorar porque o tá bom é inimigo o melhor se nós parar não tá bom nós vamos piorar mas se nós cada dia tentar melhorar nos ajustar nós vamos ter uma igreja melhor aleluia então meus queridos o que muitos não fazem e é a vontade de Deus é desobedecer a sua palavra essa não é a vontade de Deus mas muitas pessoas desobedecem a palavra mesmo sabendo o que está escrito mesmo o pastor ensinando mesmo o pastor falando mesmo os obreiros ensinando mas muitas vezes estímulo lá fora e diz não é nesse porque ele quer ela quer continuar fazendo aquilo que não deve fazer porque aquilo que não deve fazer parece que traz mais sabor momentâneo tá então às vezes procura a se refugiar eu vou procurar uma palavra na Bíblia pra me aliviar minha consciência pra ver que não é bem assim eu vou procurar no Youtube um pastor que o prédio é diferente pra me aliviar minha consciência se não é assim aleluia mas você já falei quinta passada você tem que ouvir é o seu pastor aquilo que é autoridade espiritual sobre a sua vida se você ouvir outro pastor você não está você está desprotegido você não está sobre uma autoridade espiritual hoje nós temos um tempo que não é muito fácil um certo irmão um tempo atrás ele disse que não precisava de igreja ele podia servir a Deus em casa então ele tomava a ceia com o R.S. Soares o R.S. Soares lá no Rio tomando a ceia e ele aqui tomando a ceia aqui que era feliz não nós temos um tempo que as pessoas elas muitas vezes entram em parafuso entram em confusão porque não querem se submeter não querem obedecer pastor não querem obedecer autoridade espiritual daí começa a colocar o pé pelas mãos e começa a fazer tudo errado e quando eu fazer tudo errado vai começar a dar tudo errado para mim porque eu estou fazendo tudo errado eu não posso fazer tudo errado e esperar o certo então a coisa mais importante que você tem na igreja na sua vida espiritual é obedecer a palavra de Deus 1 Samuel 15 aliás Salmo 48 tem leito em fazer a tua vontade a Deus meu sim a tua lei está dentro do meu coração tem que estar dentro do coração o desejo de servir a Deus de morar no céu o desejo de quando terminar na nossa etapa aqui na terra eu não quero ir para o inferno se eu pedisse para levantar a mão aqui quem é que vai ir para o inferno ninguém levantaria não ninguém quer ir mas se eu não quero ir colocar minha alma no aviso eu tenho que obedecer a palavra de Deus tem que ter prazer em fazer a vontade do Pai obedecer a palavra de Deus nós podemos citar aqui três aspectos primeiro Colossenses 3 em versículo 20 Colossenses 3 20 nós filhos obedecem tudo a nossos pais porque isso é agradável ao Senhor quando se fala obedecer a palavra de Deus é impossível obedecer olha jovem olha pra mim obedecer a palavra de Deus e obedecer aos pais entende? hoje nós vivemos num meio difícil mas o jovem crente a moça crente o irmão crente a irmã crente ele obedece aos seus pais desobedecer aos pais é pecado é pecado e é pecado que condena desobedecer aos pais a pessoa encurta o tempo de vida na terra poderia viver muito porque desobedece aos pais outra coisa importante Colossenses 3 12 e 22 nós servemos obedecer em tudo a vossos senhores segundo a carne não servindo só na aparência como para agradar aos homens mas em simplicidade de coração temendo a Deus obedecer os nossos patrões aqueles que governam sobre nós aqueles que nos ajudam a colocar o pão na nossa mesa aquele que nos dão o nosso salário glória a Deus teus crentes que entendem isso e que sabem honrar o seu patrão a sua patroa ajudar ela a crescer ah, mas não, meu patrão está ficando rico e eu pobre não, não é não se você ajudar o seu patrão a crescer você também vai crescer a bênção de Deus vai estar sobre a sua vida se você ajudar ele a crescer se ele tem 10 empregados hoje amanhã ele pode ter 20 é 20 pessoas a mais que tem o pão na mesa e se nós não obedecer aos nossos senhores segundo a carne que nos dica nós estamos pecando é pecado então nós como crente nós temos que ter uma boa imagem dos nossos patrões que não são crentes que não são cristãos eles tem que olhar para o seu empregado é crente com orgulho diz, olha eu posso entregar a chave para essa pessoa aqui eu posso largar ouro na mão dela porque é uma pessoa de confiança tá daqui a pouco ele precisa mais de um funcionário ele vai dizer você não tem mais alguém lá na sua igreja que quer trabalhar tá ele passa aquele cristão a trabalhar com ele mas quantos e quantos tem manchado o nome de cristão às vezes numa empresa não é verdade? é, diz que é crente mas o patrão vira as costas não trabalha faz um mutim lá na empresa fala mal do patrão para os outros empregados faz lá escarcela né daí chega de noite leva uma gravatinha e vem para a igreja é errado não é certo você tem que obedecer o seu patrão o seu patrão tem que servir ao seu patrão como se tivesse servido a Deus é isso que a Bíblia está dizendo glória a Deus Hebreus 13 e 17 obedecer a vossos pastores sujeitados a eles porque veram pelas vossas almas como aqueles que iam de dar conta dela para que o façam alegria e não gemendo porque isso não vos seria útil obedecer é obedecer aos seus pastores obedecer ao seu pastor porque um dia Deus vai cobrar de mim se eu não ensinar se eu não falar se eu não dizer para você o certo e o errado Deus vai cobrar de mim eu vou ter que dar conta diz ali não diz tem que dar conta delas eu tenho que dar conta então por isso que o pastor muitas vezes ele não ele não é muito bem visto por alguns membros porque ele tem que falar a verdade ele tem que falar a verdade e às vezes o pastor não é tão valorizado porque o pastor chama atenção o pastor muitas vezes dá disciplina o pastor muitas vezes chega e diz se está errado tem que mudar então e às vezes a pessoa fica brissuda fica brava e assim é a vida do pastor mas o pastor não pode desistir de falar a verdade porque senão se eu desistir de ensinar a verdade o pecado vai ter uma conta da igreja ninguém quer isso ninguém quer uma igreja dominada pelo pecado mas nós queremos uma igreja onde Deus pode se revelar se manifestar onde Deus pode entrar e se sentir bem aqui aleluia onde Deus entra ele é adorado ele é glorificado aqui glória a Deus então meus queridos tem muita coisa que nós não concordamos você vai saber hoje o que o que nós não concordamos é um culto de doutrina não é você vai ouvir muita coisa por exemplo preste bem atenção o que nós não concordamos Hebreus 12 e versículo 1 portanto nós também pois que estamos rodeados de uma tão grande novo testemunha deixamos todo o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia e corremos com paciência a carreira que nos está proposta nós não podemos concordar com o pecado e temos que fregar duro contra os embaraços embaraço não é pecado mas dizem todo o embaraço e o pecado mas o embaraço é aquilo que é o caminho mais curto para o pecado se você aceitar o embaraço na sua vida o próximo passo é o pecado então você não pode deixar ser embaraçado por muitas coisas para que você não chegue ao pecado muitas coisas vem para você dizendo não faz mal um pouquinho não faz mal aquilo ali não faz mal e você aquilo ali é um embaraço ele vai te maniando vai laçando os teus pés e você daqui a um pouco você está amarrado e você não pode mais você tem que pecar então cuide para que ninguém vos embarasse com propostas com palavras com fofoca com conversa com diz que diz não deixa isso se embarassar seja livre se é cristão se é crente se serve a Deus não aceite nada que venha atrapalhar a tua fé o embaraço é aquilo que nos atrapalha a gente quer caminhar mas não dá porque tem embaraço a gente quer fazer termina não fazendo porque tem embaraço e só tu sabe o que é o embaraço na sua vida só você sabe o que está te embaraçando nos seus pés eu quero deixar claro para a igreja eu não quero ser santarrão eu não sou santarrão eu sou um homem que nem você e tem o defeito que nem você tem tem o defeito se você conviver comigo você vai ver que eu tenho bastante defeito todos nós temos e eu não quero ser o santarrão mas na verdade eu tenho medo de pecar eu trago comigo medo de pecar por isso eu não quero saber de pecado eu me esforço para não pecar eu luto para não pecar eu peço todos os dias a misericórdia de Deus para mim não pecar porque só com a ajuda do Espírito Santo só com o socorro de Deus todos os dias da minha vida é que eu posso terminar um dia vitorioso eu dependo do Espírito Santo por isso eu me apego e brito com Ele para mim não pecar eu tenho medo de pecar eu tenho medo de ser um grande frio dentro de mim eu tenho medo de ser um grande frio eu não quero ser um grande frio eu não quero ser isso eu quero ter na minha vida o calor do Espírito Santo o fogo do Espírito Santo tenho muito medo do fanatismo e tenho cuidado para mim nunca chegar nesse patamar de fanatismo fanatismo não agrada a Deus nós temos que ser crentes equilibrados nem muito para lá nem muito para cá eu tenho medo do fanatismo eu tenho medo de ser dominado pelas minhas emoções e de repente um público eu escandalizar um visitante eu tenho medo eu tenho muito amor por almas cada um que entra naquela porta eu queria que nunca mais deixasse isso eu queria que nunca mais deixasse de vir na igreja por isso eu tenho medo de nas minhas emoções às vezes escandalizar uma pessoa que vem chegando eu me lembro alguns meses atrás eu vi sentado mais ou menos ali uma pessoa que muito queria ver na igreja e um dia ela veio e terminou o culto na minha abração e disse pastor gostei do culto chegou na outra semana ela veio de novo e na outra semana ela veio daí deu um culto diferente e uma pessoa começou a gritar na igreja uma pessoa começou a gritar e eu olhei para ele assim com os olhos meia velho bem fechados assim e eu vi que ele estravou os olhos e eu vi que ele se assustou e nunca mais ele voltou a vida de eles nunca mais ele veio porque ele pensou eu não sei o que acontece nessa igreja e a nossa igreja não é assim a nossa igreja é uma igreja de ordem mas às vezes as emoções podem ultrapassar uma pessoa e a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta eu posso me dominar por mais que eu sinta a glória e a presença de Deus eu posso me dominar para não causar escândalo um visitante que veio cedendo para ouvir a palavra de Deus então meus amados a gente tem que ter esse cuidado o cuidado também de uma vida santificada com Deus nós temos compromisso com Deus nós temos na casa de Deus nós temos compromisso a partir do momento que eu abracei a fé eu tenho uma responsabilidade de vender uma imagem boa e fora onde eu ando por onde eu andar eu estou representando Deus eu estou representando o céu aonde eu ando eu estou representando Deus sou filho de Deus a partir do momento que eu desci as águas do batido eu abracei a fé eu crio o Senhor eu abracei a ser filho de Deus e todo mundo logo fica sabendo que eu sou crente eu sou da igreja daí a minha responsabilidade é grande então você vai conhecer um pouco de mim hoje eu quero falar um pouco para você por exemplo eu não olho novela eu não olho novela porque eu não tenho coragem de subir neste altar se eu olhar novela eu não tenho coragem de subir parece que um inimigo vai me acusar a todos instantes você olhou aquelas novelas indemanadas e eu não olho eu não olho eu não olho propagandas indecentes posso estar olhando a televisão mas se apareceu algo indecente eu troco de canal eu não olho eu tenho que cuidar da minha vida espiritual eu não posso ser um crente avestruz que engole tudo que vem engole tudo que vem um dia eu passei ali em campo bom um campo lá tinha uma avestruz daí me disseram que a avestruz fumia botão na camisa eu arranquei eu arranquei o botão na camisa e atirei e ele comeu eu não posso ser o crente avestruz que engole tudo que vem não eu tenho que saber me filtrar eu tenho que saber me portar até quando ninguém está me olhando até quando eu estou sozinho eu tenho que saber me filtrar então meus queridos eu não olho filme de terror estou dizendo eu eu não olho filme de terror se eu estiver olhando uma televisão e vi um filme de terror eu mudo de canal eu não olho porque aquilo não vai identificar minha vida espiritual aquilo pode causar mal dentro da minha casa então eu não olho eu não olho filme pornográfico de maneira eu não olho nem eu nem minha esposa nem dentro da minha casa nós não olhamos graças a Deus aquilo ali não nos faz falta não nos faz falta então nós não olhamos porque aquilo não faz bem para a alma outra coisa importante eu me esforço para olhar só o que é decente para olhar só o que é decente porque através da da minha visão a minha mente pode ser contaminada e a minha mente contaminada me leva ao pecado olha o salmo 101 em versículo 3 é ele 101 em versículo 3 só um pouquinho que não está aqui glória a Deus é difícil da glória a Deus né não porei coisas má diante dos meus olhos olha o salmo que eu dizia eu não vou colocar coisas má diante dos meus olhos odeio a obra daqueles que se diziam não se me pegará a mim olha o que Jó disse no capítulo 31 e o versículo primeiro fiz aliança com os meus olhos ele disse eu fiz uma aliança com os meus olhos olha olhos não vai olhar uma aliança eu tenho contigo ele disse eu fiz aliança com os meus olhos como pois os fixaria no marido eu tenho aliança com os meus olhos agora como é que vai passar uma mulher aí né eu tenho aliança com os meus olhos é 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 uma vida pura de uma vida pura isso não quer dizer que eu não pego aleluia mas meus queridos eu tenho que nos forçar eu tenho que nos forçar meus outros dias amendo para que eu possa ser mais do que vencedores eu não fumo nem tenho cigarro eu não fumo porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo se eu tirasse uma tragada eu não me sentiria bem para subir nesse altar não me sentiria bem eu não faço isso eu não bebo bebida alcoólica mesmo sendo vinho nem socialmente eu não bebo eu não bebo eu nunca vi um versículo na palavra de Deus dizer que a bebida alcoólica edificou alguém dizer que ela trouxe paz para alguém que ela trouxe alegria que ela trouxe vitória para alguém eu só bebo o vinho novo aquele que Jesus vivia que é o suco da uva que é o vinho não apermentado agora o vinho apermentado alcoolizado eu não bebo é pastor só um copo assim se você beber um copo em uma blitz e atacar você dirigindo bota na sua boca aquele negócio lá e diz assopra aí pode descer pode descer você está montado vamos rinchar seu carro um copo se perante a lei um copo é condenado imagine diante de Deus eu nunca vi alguém se edificar olha quando Isabela estava grávida de João Batista Lucas 1 e 15 porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte ele será cheio do Espírito Santo é aleluia aleluia quem quer ser cheio do Espírito Santo não tem esse negócio socialmente aleluia quem quer ser cheio do Espírito Santo e o anjo diz olha ele não vai beber vinho nem bebida forte porque ele vai ser cheio do Espírito Santo quem quer ser cheio do Espírito Santo levante a mão e a glória a Deus aleluia meus queridos o que eu vi na Bíblia sobre bebida alcoólica é que Noé ele amaldiçoou o filho dele trouxe uma maldição para a família dele porque ele bebeu e se desviu diante de seus filhos o que eu vejo de bebida alcoólica quer dizer que Ló ficando bêbado ele coabitou com as duas filhas e as duas filhas engravidaram dele e tiveram filhos dele é só desgraça é só terror e eu vou querer isso pra mim? não longe de mim então eu não bebo nem um pouquinho 1 Coríntios 6 19 e 20 ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos porque fostes comprado por bom preço glorificar pois a Deus no vosso corpo e no vosso Espírito os quais pertencem a Deus o nosso corpo é o templo do Espírito Santo por isso nós não podemos participar de tais eu não concordo com jovens cristã praticando sexo antes do casamento eu não concordo é pecado é pecado você pode ah pastor você não é daquele tempo ainda eu sou daquele tempo eu ainda sou daquele tempo e quero continuar sendo daquele tempo glória a Deus e um dia eu ainda irei de ouvir uma moça casando com 25 anos chegando diante de mim no altar dizendo a pastor eu sou virgem eu estou conhecendo meu esposo com virgindade eu vou ter pecante pecante eu não concordo é pecado e pecado dos grossos glória a Jesus vamos mais um pouquinho eu não concordo que crente vá show mudando eu não concordo eu não vou se Deus se der nunca vocês vão me ver até porque vocês também não vão me não estou mudando eu não vou eu não perco meu crente e se eu estivesse lá eu tinha certeza de uma coisa eu estava só vivo lá o Espírito Santo não estava comigo então eu não vou eu não concordo o crente não pode fazer parte dessas coisas eu não escuto nem canto música mundana ou de autores mundanos eu não escuto música mundana você pode passar entre na minha casa a hora que você quiser se ouvir você ouviu uma música lá em casa é louvor é hinos a Deus é hinos a Deus eu não escuto no meu carro quando estou passando por aí eu não escuto é louvor eu não concordo e no meu coração isso aí não vai entrar em nome de Jesus porque eu não concordo e isso entristece e afasta apaga o Espírito Santo Paulo disse não apagueis o Espírito Santo agora às vezes tem gente apagando o Espírito Santo na vida dele e ele anda sozinho por aí a mercê do inimigo vamos um pouquinho gente vamos né vamos então tá eu e a minha esposa nós não vamos a motela o nosso leito é sem mato nós não vamos a motela ah mas é com a minha mulher é com a minha mulher mas lá naquele leito é um leito endemonhado um leito cheio de pecado cheio de indícias entende? então o nosso leito Hebreus 13 versículo 4 é venerado seja entre todos o matrimônio o leito sem mato porém aos que se dão a prostituição e aos adultos Deus o julgará outra coisa eu não sou viciado em internet e em facebook eu não deixo aquilo me dominar não deixo aquilo me dominar eu uso para meu trabalho trabalho na igreja trabalho na roda de Deus mas eu não deixo aquilo me dominar outra coisa importante não sou fanático por futebol gosto de torcer pelo time não vou dizer aqui desde criança jogando futebol mas eu não sou fanático e ele não troca o futebol pelo público pode estar jogando no meu time pode ser a copa do mundo mas se for na hora do culto eu venho para a igreja eu não sou fanático em futebol amém eu não jogo barato nem de brincadeira nem tenho na minha casa nem de brincadeira porque o diabo não brinca nesse diabo outra coisa não tenho dificuldade para atisimar e ofertar na casa de Deus não tenho dificuldade eu posso deitar com a minha consciência tranquila posso levantar minhas mãos do tempo do Senhor posso adorar a Deus porque eu não tenho dificuldade porque eu entendo pela palavra de Deus que é 100% bíblico nós trazer na casa do Senhor na casa do tesouro o nosso dízimo e a nossa oferta Lucas 11 42 mas ai de vós fariseus que dizem mais a hortelã a ruda e toda hortaliça e desprezais o juízo e o amor de Deus importava fazer essas coisas outra tradução diz deveis fazer essas coisas e não deixar as outras quando olha pra mim quando Jesus diz você deve fazer aquilo ali pra mim é uma horte pra mim é um mandamento é um mandamento ainda é uma horte